A Dynamox tem uma nova ferramenta para gerenciamento em massa de seu parque de ativos, através de uma gestão visual e integrada. Com o DynaNeo, você pode facilmente entender se seu ativo possui um ponto de monitoramento com vibração ou temperatura em alerta, se as inspeções sensitivas estão indicando alguma criticidade ou se os laudos do equipamento foram resolvidos. Todas essas informações estão sumarizadas em um cartão, que foi desenhado para unificar e facilitar a sua gestão. Você pode dar ainda mais coesão sobre as informações, unindo diferentes ativos, indicando assim o modo que o seu processo funciona como um todo. Desta forma, fica fácil de observar a dependência entre os ativos e planejar paradas de manutenção. Além disso, o DynaNeo conta com alguns agregadores de dados que facilitam suas análises e te ajudam a tomar decisões rápidas. Para informações mais detalhadas e análises específicas, as telas de Machine Viewer e Spot Viewer estão a poucos cliques desse dashboard. Com toda a informação em uma única tela, a administração de todos os ativos relevantes para o seu processo está mais fácil a cada dia.